Música O cinza do concreto se mistura com o verde da natureza. O azul do céu ajuda a compor as cores dessa bela paisagem. Criado em 2009, o Parque Bosque dos Tribunais tem uma área de 588 mil metros quadrados. O terreno pertence ao governo do Distrito Federal, mas o STJ resolveu abraçar o parque e ajudar na revitalização da área degradada. O tribunal já plantou mais de 2.400 mudas. O STJ também desenvolveu um projeto que prevê outras melhorias para o parque. O objetivo, além de proteger, é recuperar o terreno e preservar as características naturais do cerrado. O nosso sonho é a efetiva implantação do parque, a construção das ciclovias, das pistas de caminhada, a área de convivência, para você realmente urbanizar efetivamente o parque, porque por enquanto ainda é uma área semi-abandonada. As mudas são produzidas no viveiro da Nova Cape. 75% delas são espécies nativas do cerrado, completamente adaptadas às condições do solo e do clima do DF. A gente tem uma área como essa e conseguir resgatar essa área, reflorestar essa área, evitar que ela seja degradada continuamente, a gente está investindo em qualidade de vida, porque não tem nada mais saudável do que você respirar o ar puro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto